Desde as duas da tarde de hoje, o novo serviço de transporte de passageiros está disponível em Verginha. A Uber iniciou as operações no município com motoristas denominados parceiros, já que não são trabalhadores contratados pela empresa. Para os usuários, essa é uma opção de transporte que pode ficar mais econômica se comparada aos tradicionais táxis. No Brasil, a Uber está presente em mais de 100 cidades. Aqui em Minas Gerais, já trabalha desde 2014. Em todo o estado, são mais de 35 mil motoristas cadastrados para a prestação desse serviço. A chegada da empresa aqui em Verginha, porém, ainda divide opiniões. Eu acho uma coisa maravilhosa, porque é bom que todo mundo precisa, né? Todo mundo está precisando. O negócio é o valor, os preços. É ótimo. Por quê? Ah, tem que existir uma concorrência. Hoje em dia, táxi está muito caro. Eu acho que vai melhorar muito o transporte. Ah, eu acho bom, né? Vai melhorar mais a Verginha, porque os táxis estão mais caros, né? O taxista vai ter que abaixar o preço, vai melhorar as condições de transporte. Eu vejo para esse lado. Mais uma opção de transporte, né? Para o cidadão? É, para os jovens, para todo mundo. Ah, não concordo muito com a Uber, não. Por quê? Ah, tira o emprego do taxista, né? Para mim, não muda nada. Eu acho que é normal, né? De acordo com a empresa, a categoria disponível aqui em Varginha é o UberX. E o pagamento poderá ser feito apenas com cartão de crédito. O aplicativo da Uber está disponível no Google Play, para aparelhos que usam o sistema Android, e também na Apple Store, para equipamentos com sistema iOS. Motoristas interessados em fazer o cadastro devem acessar o site que aparece aqui na tela da TV. A empresa não informou quantos parceiros já estão cadastrados no município.